Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tanto complicado, pai, eu confesso tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o vento aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra cá Fica aqui comigo e não sai mais És o meu amigo, tudo que eu preciso tem alguém comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu amigo, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, eu não tiver porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, sim, o que eu preciso eu só encontro em ti Ele é o teu amigo Ouço o que ele tem pra te dizer Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu vou deixar Eu vou deixar